Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Terceu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição está sendo gravada no dia 4 de novembro, que vem a ser uma segunda-feira, mais ou menos às 9h30 da manhã, mas ela só irá ao ar no dia 6 de novembro, que é uma quarta-feira, à tarde. Como entre hoje e o dia que irá ao ar acontecem as eleições presidenciais nos Estados Unidos, a gente vai tentar gravar no dia 6 pela manhã um adendo que vai ser anexado ao final aqui desse programa Portanto, talvez, se tudo correr bem, no final você já tenha avançado no tempo e esteja mais atualizado. Bom, começaremos o nosso panorama internacional pelo Brasil, chamando a atenção para o seguinte fato. No dia 20 de novembro haverá uma visita de Estado do Xi Jinping, presidente da China, aqui ao Brasil. E se espera que haja um grande acordo entre Brasil e China. Há uma pressão de um setor importante, Estados Unidos, um setor da mídia, um setor da classe dominante brasileira, para que este acordo ou não ocorra, ou ocorra de maneira muito baixa o perfil. Todo o nosso movimento vai no sentido oposto. Nós queremos um acordo de alto perfil entre as duas partes, entre Brasil e China, envolvendo do nosso lado os projetos de industrialização do governo brasileiro e de outro lado envolvendo a iniciativa Cinturão em Rota do governo chinês. Vamos aí acompanhar com atenção e muito alertas para essas operações que especialmente a mídia vai fazer no sentido de pressionar o governo brasileiro a não firmar nenhum acordo ou a firmar um acordo baixo perfil. Chama atenção também para o fato de que segue a operação Raízes do Cedro, que está retirando brasileiros e familiares de brasileiros que estão no Líbano, vítimas do ataque de Israel àquele país. Já chegaram ao país 1.858 pessoas trazidas desde o dia 2 de outubro. Quero falar também da Argentina. Há um processo de mobilização social intenso no país, nosso vizinho, em função da situação econômica e social cada vez mais difícil que todas as categorias estão enfrentando. Similar ao que aconteceu no Brasil quando o Cavernícola era presidente, além de uma piora na situação econômica e social, também há mudanças importantes na política externa e na política de educação. No caso da política externa, a Diana Mondino, que era a chanceler, deixou de ser. Por quê? Porque a Argentina, como sempre fez, votou contra o bloqueio dos Estados Unidos à Cuba. Em função disso, em função do voto da Argentina na Assembleia Geral da ONU, o presidente Javier Milley informou que ele se opõe categoricamente à ditadura cubana e que o Poder Executivo iniciará uma auditoria no pessoal da chancelaria, o pessoal de carreira da chancelaria, com o objetivo de identificar promotores de agendas inimigas da liberdade. Vamos lembrar que o Brasil, exatamente durante o governo Bolsonaro, mudou também a sua posição histórica e passou a votar diferentemente do que sempre fez. O Brasil sempre votou contra o bloqueio. Então, notem que o conflito na política externa da Argentina prossegue. E no campo da educação, a mesma coisa. A Universidade Nacional Mães da Praça de Maio sofreu um ataque físico na sua sede. Um grupo de pessoas não identificadas entrou na sede da universidade e levou documentação que constava, documentação da universidade. Sabiam o que estavam fazendo, sabiam onde estava a documentação. Evidentemente, é uma operação militar ou paramilitar acobertada pelo governo, uma vez que aquela região onde fica a Universidade Nacional Mães da Praça de Maio é muito próxima à Casa Rosada e, portanto, com alto nível de policiamento. E na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires, ocorreu a eliminação de uma disciplina, a disciplina Poder Econômico e Direitos Humanos. Vejam só que tipo de pressão o governo argentino está fazendo contra a tradicional liberdade de cátedra. Muito bem. Falemos também de Cuba, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no final do mês de outubro, fez o debate sobre o bloqueio e, mais uma vez, reafirmou uma posição já bastante tradicional de condenar o bloqueio por 187 votos a favor do fim do bloqueio, uma abstenção da Moldávia e dois países em defesa do bloqueio, Estados Unidos e Israel. Três países não votaram, Afeganistão, Ucrânia e Venezuela. No caso da Venezuela e também no caso do Afeganistão, o motivo é que, em função das sanções que a Venezuela sofre dos Estados Unidos, a Venezuela não pôde pagar o que deve pagar a ONU. E como não pagou, não pôde votar. Vejam que absurdo esse processo de sanções e que tipo de implicações cria. Muito bem. Falemos também da situação do Equador. Não se noticia muito aqui no Brasil, mas o Equador está vivendo uma gravíssima crise energética com apagões diários de 12 a 14 horas. E isso está vinculado não ao bloqueio, não às dificuldades econômicas derivadas do bloqueio, mas às políticas neoliberais que, de um lado, destruíram a capacidade reguladora do Estado, destruíram a estrutura de fornecimento de energia elétrica do Estado e, de outro lado, direcionaram o que havia de capacidade produtiva para exportar energia para outros países, como é o caso da Colômbia e, como é o caso do Peru. Na contramão disso, o governo mexicano, o governo da Cláudia Sheinbaum, anunciou no dia 1º de novembro que as duas principais empresas de energia mexicanas, a Pemex e a Comissão Federal de Eletricidade, voltariam a ser empresas públicas estatais. Falemos também da situação da Venezuela. Nos últimos dias, houve trocas de notas entre as respectivas chancelarias e houve muita repercussão aqui no Brasil, na mídia empresarial, de duas notícias. A primeira é que seria levada a voto na Assembleia Nacional Venezuelana uma proposta que declarava o nosso companheiro Celso Amorim como persona non grata. E também foi muito divulgado que nas redes oficiais da Polícia Nacional Bolivariana se divulgou um card com um tom, digamos assim, um pouco agressivo, vinculando isso a uma imagem que parecia ser a do presidente Lula. Bom, da parte do Partido dos Trabalhadores, os responsáveis pelas relações internacionais do PT e da direção do PT, houve toda uma movimentação no sentido de que as partes se abstenham de fazer agressões mútuas públicas e voltem a dialogar para achar uma solução para algo óbvio. Os dois países são vizinhos, continuarão sendo vizinhos, são dois estados que precisam manter relações de bom nível e este tipo de conflito, mesmo que retórico, só interessa aos Estados Unidos e às outras forças imperialistas que querem que Brasil e Venezuela se dissociem. Da parte do Brasil e da parte da Venezuela, ainda que não com o êxito que nós gostaríamos, houve movimentos nesse sentido. de tentar começar a baixar a poeira. Vamos ver se a poeira baixa mais nesse próximo período. Falemos também sobre a situação no Oriente Médio. E, óbvio, falemos da situação da Palestina que segue sobre ataque de Israel, assim como o Líbano, assim como a Síria, assim como o Irã. Israel quer promover uma guerra em larga escala. Mas essa atitude de Israel ela leva a reações dos mais variados tipos. E uma dessas reações que a gente já comentou em programas anteriores é uma reação da parte da África do Sul, um país que viveu na sua pele o que é Apartheid, e que entrou com uma acusação de genocídio contra Israel na Corte Internacional de Justiça. E é interessante destacar entre os depoimentos feitos a essa corte o depoimento feito pela Francesca Albanese, que é uma jurista italiana e relatora especial da ONU para os territórios palestinos ocupados, que num depoimento feito no dia 29 de outubro rasgou o verbo. Pedia ao pessoal aí da produção do programa que incluísse o depoimento dela com as legendas. É muito forte, muito interessante. Assista. E, francamente, novamente, eu estou chocada. Eu sempre perco um sentimento de choc e delusão quando eu venho a esta sala, porque muitos de vocês recitaram o mesmo script que vocês tinham em frente de vocês no ano passado. Claro que nós condenamos o ataque do Hamas. Claro que nós expressamos solidariedade com as vítimas israelitas. Claro que nós demandamos a liberdade dos hostagos, ambos os israelis e os palestinos. Mas é possível que, após 42 mil pessoas, foram mortos, você não pode empatizar com os palestinos. Os de vocês que não têm falado sobre o que está acontecendo em Gaza demonstram que empatia tem evaporado de esta sala. E empatia é a clave que nos faz um unidade como a humanidade. Mas não se preocupe, você pode continuar, e você vai se tornar mais e mais irrelevante para o resto do mundo, que está em turmoio. E não é só o centro do globo. Olha os jovens na Europa, nos países estacionais, aqueles que muitos de vocês, incluindo o meu próprio país, a Alemanha, a França e o Reino Unido, demonstram que os direitos humanos são bons para ser pensados em escolas e universidades. Mas não se preocupe, tentando exercitar a liberdade de liberdade, a liberdade de expressão em suas ruas, mais mais para a Palestina, mais mais para a nossa alianza, Israel. Muito bem, então vamos continuar a partir daí. Ainda sobre o tema do Oriente Médio e de Palestina barra Israel, destacar que o Kineset, que é o Parlamento de Israel, aprovou no dia 28 de outubro uma lei que proíbe a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio de operar em Jerusalém Leste. Aqui tem dois crimes. O primeiro crime é a ação de Israel contra uma agência da ONU. Então Israel deveria ser excluída da ONU para ser, está certo? E o segundo crime é que Israel está legislando sobre o que se passa em território palestino, porque ele está dizendo que na região que segundo as Nações Unidas é de legítimo controle palestino, o Parlamento israelense quer impedir que uma agência da ONU se faça presente. É muito comum que os defensores de Israel, os defensores do sionismo, falem coisas, mas é preciso que nós apontemos este tipo de fato, que é absurdo, bizarro, que um país vinculado à ONU, e não apenas vinculado a um país que deve à sua existência uma decisão da ONU, tome decisões como considerar persona não grata o secretário-geral da ONU, proibir o funcionamento de uma agência da ONU e deliberar sobre fatos que ocorrem em um território que não é seu e que é de um outro Estado, que também foi decisão da própria ONU criar. Nós estamos falando de uma decisão ademais que afeta a vida só no caso de Jerusalém Leste de 22 mil pessoas, que são os que moram nos campos de refugiados atendidos por essa instituição. Há toda uma movimentação dos Estados Unidos, nesse ocaso do governo Biden, na véspera da eleição presidencial, no sentido de buscar encerrar a guerra de Israel contra a Líbano, porque, como é público, esse é um fator que pesa na eleição estadunidense. Há, das duas candidaturas presidenciais que estão disputando, a mesma postura, apoiar Israel contra os palestinos, contra o Irã, contra o Líbano, contra a Síria. Porém, isso não causa nenhum dano no eleitorado republicano. O eleitorado que vota no Trump concorda com isso, ou pelo menos não dá importância para isso. Já o eleitorado que vota em Kamala Harris, uma parte dá importância para isso, e há, inclusive, quem diga que não votará em Kamala Harris por conta do apoio do governo Biden, Kamala Harris, que é vice de Biden, ao que Israel está fazendo. Por isso, há toda uma pressão do governo Biden, no sentido de Israel, maneirar. Maneirar, e só maneirar, mesmo que esse maneirar seja apenas para americano ver. Muito bem. O fato é que os ataques continuam, as mortes no Líbano continuam, e uma das provas disso, a gente já citou, que é a quantidade de brasileiros e familiares que estão sendo retirados do país, porque é muito perigoso permanecer no local. E por trás dos conflitos, é bom lembrar que há o din-din. A UNCTAD, que é uma agência da ONU, fez cálculos sobre a quantidade de gás natural que existe na Bacia do Levante, que é exatamente a região submarina que fica de fronte à faixa de Gaza. E descobriram que ali existem 122 trilhões de pés cúbicos de gás natural, o que significa um valor de 453 bilhões de dólares. Além disso, tem 1,7 bilhão de barris de petróleo, que seriam mais 71 bilhões de dólares. Ou seja, o controle sobre a faixa de Gaza permite a Israel roubar 524 bilhões de dólares, que na melhor das hipóteses deveriam ser divididos entre as duas partes, entre o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Portanto, não é apenas racismo enlouquecido criptonazista, é também capitalismo, na sua forma mais brutal, que explica a violência que visa retirar a população palestina de Gaza e se apoderar do território. Passemos do Oriente Médio, Israel, Palestina, para a Alemanha. A popularidade do governo Olaf Scholz está muito baixa, em torno de 14%. Isso faz com que certas pesquisas indiquem que 54% da população alemã está pedindo que sejam antecipadas as eleições. A impopularidade é do governo e também das suas principais figuras, como é o caso do próprio Scholz, que é do Partido Social Democrata, como é o caso do Robert Habert, que é um ministro da economia ligado ao Partido Verde, e como é o caso do Christian Lindner, que é ministro das finanças, do Partido Liberal. Então, há uma pressão no sentido da antecipação das eleições. O detalhe é que a situação agora, além da tradicional oposição que o Partido Social Democrata recebe do CDU, o partido da Angela Merkel, há também a pressão do neonazismo. Então, é uma situação bastante tensa na Alemanha, que é mais tensa ainda por conta da situação econômica, um dos subprodutos da guerra para a qual os Estados Unidos empurraram a Alemanha, é que a economia alemã vai mal e mesmo símbolos da economia alemã, como a Volkswagen, estão estudando o fechamento de fábricas, demitindo trabalhadores e tudo isso repercute de maneira duríssima sobre a situação política e social alemã. Falemos um pouco da Espanha também, a terrível tragédia que se abateu especialmente sobre a cidade de Valência e sobre a região mostrando que a crise, a chamada crise climática, ela não é bolinho, é algo que precisa ser enfrentado sob pena de tragédias desse tipo ocorrerem com cada vez maior frequência. Se temos um caso também da França, é importante, pelo simbólico que tem. O Pierre de Gaulle, que vem a ser neto do Charles de Gaulle, ex-presidente francês, considerado um herói da Segunda Guerra Mundial, fez um discurso no centésimo aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a França e a então Rússia Soviética. E nesse discurso, o Pierre de Gaulle disse que a França precisa entrar nos BRICS e que a guerra na Ucrânia é culpa da OTAN. Por outro lado, também da França veio uma notícia que é bastante típica de um país como o Brasil, mas que ocorre com muita frequência na própria França. Um homem de 42 anos, de nacionalidade peruana, que foi espancado brutalmente e esse caso que ocorreu há vários meses segue sendo noticiado e objeto de um inquérito policial e vem causando muita atenção muita atenção gerando muita atenção das pessoas para ver como é que isso vai ser tratado. Muito bem, ainda nessa mesma linha citar aqui que no Reino Unido o Partido Conservador depois da derrota que sofreu para os trabalhistas escolheu a sua nova liderança. Lá é comum que quando tem eleições e um partido perde a liderança seja substituída. A novidade é que o Partido Conservador escolheu para líder a deputada Kemi Badenok recebeu 57% dos votos na escolha da liderança e o que é interessante é que a Badenok é uma mulher negra de 44 anos filha de nigerianos nascida em Londres mas que viveu boa parte da sua juventude na Nigéria. Veja que o Partido Conservador escolheu esta pessoa para liderá-lo sinal dos templos. E para encerrar aqui o nosso panorama lembrar que se aproxima 14 a 16 de novembro a cúpula social do G20 há uma intensa movimentação a respeito e termina de ocorrer na Colômbia a COP16 que estava sendo realizada em Cali. E é interessante a COP16 e a Conferência das Partes pelo Meio Ambiente há uma série de repercussões muito interessantes e ainda no detalhes de coisas interessantes ocorreu nos dias 25 e 26 de outubro a 27ª reunião de chefes de Estado da Comunidade e das Nações conhecida como Commonwealth que vem a ser no fundo a reunião da Inglaterra com seus países ex-colônias. e o interessante é que essa reunião reuniu líderes de 56 nações era o império onde o sol nunca se punha mas faltaram o primeiro ministro da Índia o presidente da África do Sul e o primeiro ministro canadense as coisas não estão muito bem nesse terreno e vamos apoiar a Cuba por razões humanitárias e ademais México nunca está a favor do bloqueio pensamos que e é histórico não é de agora que impacta ao povo cubano a parte da política exterior de México então se vai apoiar a Cuba está apoiando primeiro técnicamente não tenho o dato exatamente de quantos mas se são 400 mil só para que tenham uma ideia México produz ao dia 1.6 a 1.8 milhões de barriles diários então 400 mil barriles nem é a produção de um dia então nada mais para que se ponga balanço no número então mas embora haja críticas nós vamos ser solidários Olá hoje é dia 6 de novembro por volta das oito e meia da manhã ontem e durante a madrugada ocorreu o processo eleitoral nos Estados Unidos e a apuração melhor dizendo ontem terminou o processo eleitoral nos Estados Unidos porque uma parte substancial da população votou pelo correio ontem foi o dia final de votação e a apuração também continua mas os resultados aparentemente já estão definidos Kamala Harris com 224 votos no colégio eleitoral Donald Trump com 277 votos no colégio eleitoral mas além disso Trump também conseguiu maioria de votos no conjunto do eleitorado é uma novidade em relação a sua primeira eleição quando a candidatura de Hillary Clinton teve maioria de votos na população e perdeu no colégio eleitoral dessa vez Trump ganhou no colégio eleitoral e teve maioria de votos na população a preços de hoje ele teria tido 70 milhões de votos contra 66 milhões de votos de Kamala Harris como a apuração continua e como pode haver pedido de recontagem ou algum outro tipo de questionamento e como também pode haver algum milagre não dá para cravar que está 100% decidido mas politicamente está Donald Trump é o próximo presidente dos Estados Unidos conforme previsto a extrema direita está exultante mundo afora inclusive aqui no nosso país e cabe responder um conjunto de questões entre essas questões o que é que fez Trump ganhar as eleições o que fará Trump presidente o que farão aqueles que antes da eleição disseram que Trump era o fascismo ou até o nazismo com uma nova cara e em particular quais os impactos disso na América Latina e no Brasil essas e outras questões terão que ser debatidas nos próximos dias semanas e meses e certamente voltaremos a ela em outras edições da janela internacional mas aqui é possível já sugerir alguns pontos de uma resposta o que fez Trump ganhar fenômenos muito complexos evidentemente não admitem uma única causa há várias causas que explicam desde episódios pontuais como o impacto eleitoral do atentado contra Trump ou o fato de Biden ter se mantido na campanha até um ponto limite mas além desses fatos pontuais há um pano de fundo o pano de fundo é a situação econômica dos Estados Unidos no sentido mais amplo da palavra é uma nação em declínio e por uma parte da população estadunidense Trump parece mais habilitado para reverter esse declínio e também o impacto da situação econômica no sentido estrito da palavra aí alguém pode dizer mas a situação econômica dos Estados Unidos está boa os índices estão bons veja ninguém come índice a sensação de uma parte importante da população estadunidense é que a vida está muito difícil está cada vez mais difícil ganhar a vida se essa sensação corresponde ou não a realidade é outro assunto nisso lembra o que ocorre aqui no Brasil muitas pessoas especialmente no governo corretamente chamam atenção para os bons indicadores e subestimam a interpretação política que uma parte da população não faz acerca da situação e nos Estados Unidos como as pesquisas já demonstraram muitas vezes havia uma crescente insatisfação da população e essa insatisfação evidentemente pesava contra o governo de Kamala Harris barra Biden Kamala vice Biden presidente o que fará Trump presidente ele dará continuidade a diversas políticas do governo democrata sem a hipocrisia democrata a esse respeito recomendo a leitura de um artigo do professor Jorge Romano que saiu no jornal Brasil de fato ontem ou anteontem exatamente mostrando os pontos de contato que existem entre a política democrata e a política republicana e portanto em alguns aspectos Trump dará continuidade ao que os democratas já vinham fazendo assim como os democratas deram continuidade àquilo que Trump fez em outras questões certamente Trump radicalizará e em outras pode surpreender para o mal entre aquelas que ele dará continuidade há certamente a relação com a China a China é o inimigo principal dos Estados Unidos e isso é um consenso entre democratas e republicanos outra questão que é um consenso entre eles é o apoio a Israel o apoio a política genocida de Israel contra os palestinos e a política de ataque de Israel contra vários outros países na região já no tema da Ucrânia é possível que ele divirja da política democrata ele já veio dizendo isso de público várias vezes e portanto é de se esperar que haja uma alteração nesse quesito em outras questões certamente ele vai radicalizar pesado é o tema dos migrantes por exemplo vamos lembrar que entre os Estados Unidos e o México tem um muro de nove metros de altura as reformas nesse muro nesse período mais recente custaram 21 bilhões de dólares há cálculos que triplicam esse valor é insano especialmente se lembramos do escândalo midiático que se fazia contra o muro de Berlim e não se faz metade disso um décimo disso em relação ao muro na fronteira entre o México e os Estados Unidos a campanha de Trump foi muito descarada e explicitamente racista contra os migrantes e é possível que nesse quesito a coisa se radicalize também é possível que haja uma radicalização em temas como o da saúde reprodutiva por exemplo o que é bastante preocupante Trump nomeou uma maioria conservadora para a Suprema Corte que foi a que provocou retrocessos em temas como o direito das mulheres a interrupção da gravidez e o efeito disso já se faz sentir recentemente uma revista médica chamada JAMA Pediatrics da Associação Médica Estadunidense publicou um estudo que indica que a mortalidade infantil cresceu depois dessas decisões que restringem o direito das mulheres a interromper a gravidez bom nós na próxima edição da Janela Internacional evidentemente voltaremos a esses temas todos que serão analisados em detalhe mas cabe perguntar também o que farão aqueles que diziam devemos votar em Kamala Harris porque isso salvará a democracia Trump é o fascismo e o nazismo com cara nova vários inclusive o nosso presidente Lula chegaram a dizer isso qual é a consequência que se dará agora a vitória de um fascista barra nazista dos novos tempos nos Estados Unidos essa pergunta tem que ser respondida porque se as pessoas estavam falando sério quando diziam da ameaça fascista nazista a conclusão qual é neste momento certamente uma primeira coisa que deve ser feita é uma solene autocrítica vamos relembrar quantas coisas se disseram acerca do que seria e do que faria o governo Biden quando ele tomou posse uma revolução na economia dos Estados Unidos um novo New Deal Biden e um novo Franklin Delano Roosevelt todas essas previsões caíram por terra e a gente deve se perguntar por que isso por que tanta ilusão nos democratas por que tanta ilusão nos Estados Unidos por que tanta falta de percepção acerca do controle profundo que Wall Street o Pentágonos tem sobre a dinâmica econômica e política estadunidense por que sempre se busca o caminho mais fácil de querer que os gringos facilitem as coisas para os povos do mundo afora por que não reconhecer que ali é o imperialismo em ação é preciso uma autocrítica não para corrigir os erros passados que esses não serão mais corrigidos mas para não cometer erros novos é preciso também mais uma vez lembrar que a tal democracia americana da qual tanto se fala é absolutamente cheia de problemas e defeitos nos últimos dias chegamos ao ponto de ver Elon Musk fazendo coisas que aqui no Brasil seriam consideradas ilegais e compra de votos e isso sendo autorizado pela justiça estadunidense o sistema eleitoral nos Estados Unidos é absolutamente ridículo você tem um sistema que vem de 1787 conhecido como colégio eleitoral é certo e ademais há ausência de alguma coisa parecida com uma justiça eleitoral centralizada há legislações diferentes estado a estado há um sistema em que o voto popular não é o que decide no final das contas há inúmeros gravíssimos problemas entre os quais um sistema no qual as pessoas se quiserem votar tem que se inscrever e faltar ao trabalho às vezes perdendo o seu dia enfim é preciso voltar a destacar esse aspecto mais uma vez se confirma as características do sistema eleitoral e democrático estadunidense sobre o qual se fala tanta besteira sobre o qual se faz tanto elogio bom o que virá aí pela frente é bom dizer é que no dia 17 de dezembro os delegados eleitos confirmarão o resultado em tese eles não são obrigados a confirmar mas isso aconteceria muito raramente no dia 6 de janeiro o congresso dos Estados Unidos valida o resultado e no dia 20 de janeiro o Donald Trump toma posse é bom dizer que a eleição não foi apenas de presidente houve uma série de outras escolhas eleitorais para o congresso para governos e sobre isso também na próxima edição da janela internacional a gente traz um resultado mais detalhado da composição do congresso dos resultados estaduais e os números definitivos da eleição presidencial cabe perguntar ainda como a gente disse voltando ao ponto o que farão aqueles que diziam que o governo Trump se eleito seria um governo quase fascista fascista ou nazista ou quase nazista não é certo e evidentemente é preciso reconhecer que um dos principais fatores da vitória do Trump foi aquilo que o governo Biden fez ou deixou de fazer como nós já comentamos e também como nós já comentamos é preciso reconhecer que o governo Trump vai dar continuidade ou radicalizar várias dessas políticas diante disso o que devem fazer aqueles setores populares que estão no governo em vários países do mundo a começar aqui pela América Latina e Caribe a começar pelo Brasil duas sugestões primeiro retomar com toda a força o processo de integração regional o ocorrido nos Estados Unidos revela como é secundária as diferenças como são secundárias as diferenças que nos separam de outros países da região de outros governos progressistas e de esquerda na região de como o nosso país tem que buscar reatar relações rapidamente e contribuir para o sucesso de outros governos progressistas e de esquerda aqui na região sob pena de vivermos maiores dificuldades daqui para frente nesse sentido é muito importante a reaproximação com a Venezuela e outro ponto certamente China é muito importante aproveitar a visita de estado do presidente Xi Jinping ao Brasil para concluir o processo de associação de acordo de tratado de relacionamento aprofundado entre os dois países evitando e pondo de lado todas as pressões que estão sendo feitas no Itamaraty no governo na oposição nos meios de comunicação ao aprofundamento dessas relações sei que havia muita gente que tinha expectativas positivas em relação a um governo Kamala Harris não existe o governo Kamala Harris vai existir o governo Donald Trump então frente a isso não há que ter ilusão de que seria possível ter um relacionamento melhor com os Estados Unidos ou que em nome de preservar o relacionamento com os Estados Unidos não vale a pena aprofundar as relações com a China pelo contrário é a hora mais do que nunca de aprofundar as relações entre o Brasil e a República Popular da China muito bem exatamente sobre isso sobre o tema dos BRICS sobre o tema das relações entre o Brasil e esse bloco de países que se reuniu recentemente em Kazan na Rússia que vocês vão ouvir agora para encerrar essa edição especial da Janela Internacional o Marcos Fernandes Olá saudações aos espectadores do programa Janela Internacional eu sou o Marcos Fernandes analista geopolítico do Brasil de fato e vou falar aqui um pouquinho hoje sobre a cúpula dos BRICS em Kazan na Rússia eu tive a oportunidade de estar lá presente em Kazan e pude também acompanhar bem de perto essa cúpula que foi uma cúpula histórica dos BRICS a 16ª cúpula bom para começar eu queria só passar rapidamente aqui acho que quatro pontos onde eu vou me concentrar nessa exposição sobre a cúpula primeiro acho que falar sobre o significado de Kazan a Kazan é uma cidade muito especial na Rússia então esse é o ponto um segundo ponto os destaques positivos da cúpula que eu diria que foram primeiro a expansão do grupo e segundo essa espécie de reeleição da presidenta Dilma para o novo banco de desenvolvimento e uma vitória diplomática a Rússia que foi resultado dessa conferência muito bem sucedida em terceiro como destaques negativos eu diria que foi a ausência de um anúncio que era esperado sobre um novo sistema de pagamentos internacional dos BRICS que seria uma alternativa ao SWIFT vou falar sobre isso daqui a pouquinho e acho que o outro destaque negativo claro foi o veto brasileiro à entrada da Venezuela no grupo e por último a gente vai falar sobre os novos potenciais do BRICS agora expandido a gente ainda não sabe quantos países exatamente foram 13 países vão ser convidados e a gente vai ter a confirmação dos países nos próximos meses mas de fato abrem-se novos potenciais para os BRICS expandidos bom então esses seriam os quatro pontos então começar pelo primeiro estou chamando de metáfora Kazan por que metáfora Kazan eu acho que a Rússia no ano passado quando escolheu a cidade ela fez uma escola muito sábia cidade para sediar a cúpula Kazan é a cidade mais muçulmana da Rússia tem cerca de um milhão e meio de habitantes é uma cidade que é a capital da república do Tatarstão que é uma região que tem uma certa autonomia dentro da federação russa mas o mais importante é o fato de que é a cidade mais muçulmana da Rússia cerca de 40% da população de Kazan é muçulmana e cerca de 40% é cristão ortodoxa e por que foi sábia essa escolha da Rússia vamos lembrar que no ano passado houve a primeira expansão grande expansão dos BRICS dos países que entraram dos cinco países novos ou quatro países novos que entraram três são muçulmanos o Egito o Irã e os Emirados Árabes Unidos e ainda há a expectativa da Arábia Saudita que a gente não sabe se ela vai se ela fica mas seria o quarto país muçulmano então não acho que foi à toa essa escolha e também não foi à toa o fato de que Kazan justamente representa na Rússia essa convivência pacífica entre as duas maiores dois maiores grupos religiosos do planeta que são o cristianismo e o islamismo e isso está muito bem representado no centro da cidade no Kremlin de Kazan que é a fortaleza original da cidade que fica no alto de um morro e onde a gente pode ver com muito destaque a mesquita de Kul Sharif que foi um dos grandes símbolos dos BRICS dessa cúpula mas também a catedral ortodoxa que convivendo lado a lado e eu acho que essa imagem que viralizou nas redes sociais da mesquita de Kul Sharif com o logo dos BRICS que era projetado nos muros do Kremlin eu acho que isso tornou uma das imagens mais importantes da resistência islâmica muçulmana diante do massacre que acontece há mais de um ano do povo palestino pelo Estado sionista de Israel então eu acho que isso é uma uma grande imagem uma grande metáfora do que foi essa cúpula bom vamos agora para os destaques positivos a expansão do grupo no ano passado nós tivemos uma expansão de membros plenos que são esses quatro que eu falei mais a Arábia Saudita que a gente continua a esperar e houve claro a desistência da Argentina depois da vitória do Milley bom esse ano houve uma expansão diferente esse ano não foi uma expansão de membros plenos mas uma expansão de uma nova categoria que foi criada chamada de países parceiros por que isso? primeiro porque os líderes dos BRICS avaliam que essa expansão dos membros plenos do ano passado ainda vai precisar de alguns anos para se consolidar os BRICS já são uma organização complexa e que vão demandar alguns anos para que os países novos possam de fato se apropriar dos espaços e entender a dinâmica do grupo mas ao mesmo tempo há uma demanda gigantesca pela inclusão no grupo eu acho que isso é resultado em grande parte a gente viu isso nos últimos dois anos e meio desde o começo da guerra na Ucrânia e eu acho que isso também se acelerou no ano passado com o começo do massacre do povo palestino acho que os países do sul global cada vez mais têm percebido que a hegemonia do norte global a hegemonia dos Estados Unidos da OTAN dos países europeus não traz mais respostas para alguns dos desafios fundamentais que não só o sul global tem mas que todo o planeta tem mas principalmente a questão do desenvolvimento econômico da desigualdade social e das mudanças climáticas ou da emergência climática que nós estamos vivendo hoje então nesse sentido acho que é natural que haja um aumento do interesse dos países do sul global pelos BRICS então nesse sentido bom nós temos tínhamos 34 países inscritos oficialmente para ser incluídos nos BRICS esse ano então é evidente que também os líderes dos BRICS percebendo isso também abriram então uma discussão de como incluir alguns desses países num processo mais lento num processo mais cuidadoso inclusive evitando alguns percalços como nós tivemos no ano passado essa indecisão da Arábia Saudita e a desistência da Argentina ora no final das contas depois de muitos rumores saiu uma lista que também não é uma lista que foi digamos declarada oficial mas está circulando uma lista com 13 países que seriam convidados a partir de agora até o final do ano pela Rússia para confirmar ou não a sua a sua inclusão e aí eu vou passar rapidamente aqui os destaques desses países que seriam acho que em primeiro lugar a Turquia que é um país membro da OTAN e que portanto causa um certo constrangimento até acho que para a OTAN mas também um estranhamento porque se a gente for analisar nesse momento dois países dos BRICS são alvos militares da OTAN a Rússia e o Irã ora a Turquia entrar como um país membro ou um país parceiro coloca uma série de pontos de interrogação primeiro a gente também fica com o pé atrás porque a gente sabe que o Erdogan ele é mestre nessa arte de ficar em cima do muro barganhando com os dois lados então até que ponto isso não é só uma tentativa de barganhar de aumentar o poder de barganha com a União Europeia que aliás vem negando a entrada da Turquia há 15 anos ou mais por outro lado fica a pergunta também será que o Erdogan de fato quer que a Turquia se torne membro dos BRICS e isso signifique um afastamento da União Europeia um afastamento da OTAN então acho que isso por si só já é um fato político extremamente importante em relação ao que significou a entrada da Turquia segundo lugar os países do Sudeste Asiático que é a região das regiões mais dinâmicas economicamente junto com o Leste Asiático principalmente por causa da China mas esses países agregam importantes elementos para os BRICS primeiro lugar a Indonésia que é uma economia que é o maior país muçulmano do mundo 280 milhões de habitantes uma economia que vem crescendo muito nos últimos anos uma economia em que cada vez mais o Estado tem tido um papel importante na dinâmica de desenvolvimento e um país que o FMI projeta para que até 2030 possa se tornar a quinta maior economia do mundo então de fato é um país de muito peso que está entrando nos BRICS como país parceiro segundo lugar o Vietnã que é outra economia hiper dinâmica que vem crescendo a 6, 7% há pelo menos 30 anos que é um país que vem se beneficiando muito também da dinâmica chinesa de exportações porque o Vietnã se tornou uma espécie de um entreposto em relação aos Estados Unidos a China vem deslocando empresas para o Vietnã para fugir das tarifas dos Estados Unidos então o Vietnã vem crescendo muito e é mais um país do campo socialista mais um país governado pelo Partido Comunista nós com essa expansão o BRICS passou a ter três países governados por partidos comunistas que é a China o Vietnã e Cuba que eu vou falar daqui a pouquinho e por fim Tailândia e Malásia que também são duas economias que vem crescendo muito que tem um potencial muito grande de industrialização nos próximos anos então de fato isso foi também uma vitória chinesa porque a ASEAN é o principal parceiro comercial da China e evidente que o Sudeste Asiático é a região mais importante é a prioridade chinesa do ponto de vista diplomático e do ponto de vista econômico e por fim América Latina Cuba e Bolívia que entraram acho que a entrada de Cuba foi uma ótima notícia a gente espera que possibilidades de cooperação econômica aconteçam a partir de agora entre Cuba e os países dos BRICS Cuba está numa situação muito delicada muito difícil muito grave como a gente sabe então isso foi uma ótima notícia e a Bolívia é claro também um país governado por uma frente por um presidente de esquerda Luiz Arce tem agora problemas internos a gente sabe divisões na esquerda mas um país que tem reservas de lítio super estratégicas e a gente também é uma boa notícia ter a Bolívia agora a má notícia é que a América Latina está muito subrepresentada ainda nos BRICS nós perdemos a Argentina no ano passado porque o Milley venceu e se retirou dos BRICS o México por mais que tenha muita simpatia pelos BRICS não vai entrar porque sua dinâmica econômica depende muito dos Estados Unidos então é um cálculo político a Colômbia que foi convidada pelo Brasil esse ano mas também não quis entrar a gente não sabe até que ponto também as pressões internas que o Petro e o Gustavo Petro vem sofrendo também pesaram para isso e a Colômbia vamos lembrar que tem um chanceler que é muito ligado aos Estados Unidos e por fim a Venezuela que eu já vou voltar mas que é outra grande economia da região então de fato com o Brasil Bolívia e Cuba por mais que sejam ótimas notícias ainda faz com que a América Latina esteja muito subrepresentada eu diria até enfraquecida no interior dos BRICS comparando com outras regiões do mundo além disso nós tivemos Nigéria uma grande potência petroleira Argélia que é uma potência de gás e petróleo mas que não está claro se ela aqui de fato quer entrar Cazaquistão Ubequistão e Uganda esses foram os países que foram convidados bom acho que do ponto de vista da reeleição da presidenta Dilma Rousseff chegou-se a um acordo com a Rússia que seria a próxima teria a próxima presidência do banco a partir de julho desse ano acho que há um cálculo político porque a Rússia está sob fortes sanções dos Estados Unidos e da Europa havia uma preocupação no interior do banco sobre o que aconteceria com o banco em caso de uma presidência russa o presidente Lula também fez um pedido a informação que a gente tem para o Putin para estender o mandato da presidenta Dilma porque afinal de contas ela não ficou o mandato inteiro ela ficaria só dois anos e meio então a Rússia topou e a presidenta Dilma continua na presidência dos bancos dos BRICS o que é uma ótima notícia por um lado agora por outro lado também é importante a gente falar dos desafios do banco acho que o banco tem dois grandes desafios ou três grandes desafios nesse momento primeiro o banco ele precisa se desdolarizar a gente tem falado muito no tema da desdolarização da necessidade de criar alternativas ao dólar mas o banco ainda está baseado a maior parte dos fundos do banco o dinheiro que o banco arrecada em dólar se a gente somar inclusive dólar e euros vai dar aí entre 80% e 90% do que o banco arrecadou até agora o banco precisa aumentar a sua arrecadação de fundos de recursos em moedas dos países dos BRICS isso já é um desafio já é uma meta a presidenta Dilma estipulou até 2026 para que 30% pelo menos do dinheiro seja moedas dos países dos BRICS então isso acho que é um dos grandes desafios daqui para frente até porque isso é fundamental do ponto de vista da estabilidade das dívidas porque se a gente fica se as dívidas ficam em dólar qualquer variação qualquer valorização do dólar aumenta a dívida dos países que tomaram empréstimos do banco em segundo lugar o BRICS precisa o banco dos BRICS o novo banco de desenvolvimento precisa conseguir novas fontes de recursos nesse momento o banco está ainda muito dependente das regras normais do mercado financeiro mundial o banco tem um rating que não é muito alto que é a avaliação feita por empresas que estão em Wall Street e portanto o banco tem dificuldades para arrecadar recursos ele arrecada recursos com juros mais altos por causa desse rating desse rating que é que é baixo relativamente baixo então o banco precisa de outras alternativas né ora o banco arrecadou nos oito primeiros anos 32 bilhões de dólares uma média de 4 bilhões de dólares por ano no primeiro ano da apresentação Dilma o banco arrecadou cerca de oito bilhões de dólares então de fato a apresenta Dilma apresentou uma boa performance né o banco dobrou a sua média de arrecadação mas mesmo assim oito bilhões de dólares ainda é muito pouco para um banco que tem a maior economia do mundo em PIB por paridade de poder de compra que é a China a terceira maior economia do mundo que é a Índia a quarta que é a Rússia e o Brasil que é a sétima né então e os Emirados Árabes Unidos que tem muito dinheiro tem muitos recursos né ora o banco precisa ter outras fontes os nossos governos os BRICS não podem colocar dinheiro em moedas locais fazer uma vaquinha aí anual de 30 40 bilhões de dólares e de fato mudar o jogo dentro do banco acho que isso é uma questão fundamental que o banco vai ter que lidar isso não é uma isso não cabe à presidenta Dilma isso é uma decisão dos chefes de estado dos países dos BRICS então acho que isso é um dos grandes desafios acho que por último a questão da expansão né os BRICS precisam expandir ainda a expansão está muito muito mais muito mais lenta do que era o previsto do que era o projeto original quando ele foi fundado em 2015 a Argélia acabou de entrar agora mas ainda é preciso haver uma expansão mais considerável e por último eu acho que a questão do acordo de reservas desculpa e por último mesmo a questão do acordo contingente de reservas que não é exatamente do banco mas tem relação com o banco o que é isso? esse é um fundo alternativo ao FMI que os BRICS criaram em 2015 junto com o banco é um fundo de 100 bilhões de dólares e que foi criado para que os países dos BRICS em caso de necessidade em caso de de baixa reserva internacional em dólares pudessem recorrer a esse fundo em vez de ir para o FMI por quê? porque a gente sabe historicamente o que o FMI faz quando um país do terceiro mundo do sul global fica com problema de reservas ou seja arrisca ficar sem dólares para fazer comércio e pagar as suas dívidas ele precisa ir ao FMI quando ele vai ao FMI o que acontece? o FMI oferece dinheiro oferece empréstimo mas vem também com o seu pacote de maldades vem com uma série de medidas de austeridade de corte de orçamento de saúde de educação privatização de empresas nacionais restrição de controle cambial tudo isso que a gente sabe que é uma receita para a devastação das economias do terceiro mundo das economias do sul global então a ideia original seria poder ter uma alternativa a isso para os países dos BRICS mas o que acontece? os países dos BRICS eles não têm problemas de reserva os cinco originais China Brasil Rússia Índia África do Sul não precisam recorrer a esse fundo ao mesmo tempo nesse momento por exemplo há dois países dos BRICS a Etiópia e o Egito que são membros plenos e que estão fechando acabaram de fechar acordos muito ruins com a FMI e que vão prejudicar acordos que vão prejudicar as suas economias ora como é possível que dois países dos BRICS não possam acessar um fundo alternativo ao FMI para evitar problemas com a sua economia em vez de ligar para a Cristalina Georgieva do FMI por que não ligam para Dilma Rousseff e resolvem isso em casa nos BRICS e um outro problema que há é que pelo estatuto do acordo hoje só 30% do dinheiro emprestado ele é garantido ou ele é aprovado pelos países dos BRICS os outros 70% precisam ser aprovados pelo FMI ora é um contrassenso você criar uma alternativa ao FMI que precisa da benção do FMI para ser implementado então acho que isso é um dos grandes questões um dos grandes desafios também para os BRICS nos próximos anos e acho que claro essa cúpula demonstrou foi uma vitória diplomática da Rússia e demonstrou que ao contrário do que o Ocidente vem pregando a Rússia está tudo menos isolada no cenário internacional contou aí com cerca de 36 países a cúpula mais o secretário-geral da ONU então de fato foi uma vitória diplomática da Rússia essa essa cúpula bom uma outra coisa que faltou na cúpula que todo mundo estava esperando seria um anúncio do começo da implementação de um sistema alternativo de pagamentos ou uma alternativa ao SWIFT que é hoje o sistema em que os bancos mundiais usam para se comunicar e fazer transferências globais de dinheiro em transações comerciais investimentos em comércio etc então acho que isso foi uma digamos um balde de agrafia estava todo mundo esperando era um grande rumor e isso não aconteceu acho que os BRICS têm avançado na discussão da necessidade de criação de alternativas à hegemonia do dólar seja essa questão do comércio moedas locais que sim está avançando em alguns países como Rússia China Índia Irã mas ainda está muito mais lento do que acho que todos nós gostaríamos que tivesse mas também mostra a complexidade desse desafio acho que tem muito tem muito bafafá nas redes sociais o BRICS acabou com a hegemonia do dólar a Dilma Rousseff no banco dos BRICS acabou com o dólar e não é bem assim a gente sabe que o dólar ainda é a moeda mais importante do mundo de longe a moeda que tem 60% das reservas internacionais são em dólar cerca de 45% até 50% das transações comerciais são feitas em dólar ainda então de fato a gente sabe que isso é uma grande arma política dos Estados Unidos como é o SWIFT os Estados Unidos tem o poder de eliminar países do SWIFT como fez com a Rússia com o Irã com a Venezuela com Cuba com tantos outros então está claro que é preciso criar alternativas a isso agora como é que elas vão ser criadas e como é que os BRICS vão chegar a consenso para criar essas alternativas é que eu acho que ainda vai levar um tempo e a gente precisa talvez ter mais paciência uma paciência chinesa do que normalmente nós temos sobretudo aqui na América Latina por outro lado o Brasil já anunciou que esse tema da criação de alternativas no sistema financeiro e monetário internacional será uma das prioridades da nossa presidência no ano que vem então também vamos aguardar porque aí acho que podem ter novas novos capítulos aí nos próximos meses por último então a questão do veto à Venezuela né a gente sabe que isso foi um dos digamos os temas mais comentados aliás a imprensa brasileira só falou sobre isso vergonhosamente durante a semana inteira não houve nenhuma discussão de fundo sobre o significado dos BRICS mas só essa fofoca essa picuinha Brasil veta não veta olha para ser bem sucinto aqui eu acho que é um tema que daria um programa por si só eu vou evitar de entrar muito no mérito da discussão da política interna da Venezuela que eu acho que não é o caso o caso é a posição brasileira acho que o veto do Brasil à Venezuela faz o Brasil entrar em contradição consigo mesmo em dois níveis primeiro na sua no seu maior princípio diplomático e segundo na sua prioridade principal da política externa brasileira qual que é o nosso principal princípio diplomático é a não interferência em assuntos internos de outros países está na constituição brasileira o Brasil não tem o direito de se tornar fiscal de eleição de nenhum outro país muito menos da Venezuela então isso está na constituição brasileira ou seja o momento em que o Brasil se torna ou quer se tornar um árbitro da eleição venezuelana ele está descumprindo a constituição brasileira então isso já é eu acho que já foi um erro que aconteceu já desde a eleição em julho segundo o presidente Lula anunciou no primeiro dia do seu governo do seu terceiro mandato que a principal prioridade da sua política externa seria a integração sul-americana ora com esse veto o Brasil afunda em terra a possibilidade de integração sul-americana nos próximos anos primeiro porque nós já perdemos a Argentina que é nosso principal parceiro comercial que é a segunda maior economia da América do Sul e a gente sabe que a Argentina só volta para esse âmbito de diálogo de integração sul-americana depois que o Milley foi embora a Venezuela seria um outro grande parceiro do Brasil por uma questão óbvia pelas relações históricas pelo fato da Venezuela ser a maior reserva de petróleo do mundo que está subutilizada por conta das sanções das pesadas sanções dos Estados Unidos a Venezuela tem 19% das reservas de petróleo do mundo seria por exemplo um grande nicho de negócio para Petrobras fazer investimentos no petróleo venezuelano isso traria recurso para o Brasil isso traria recurso para a Venezuela e seria como os chineses gostam de dizer seria uma relação ganha-ganha mesmo para empresários brasileiros para empresas brasileiras uma maior integração com a Venezuela que de novo é uma economia que volta a crescer que começa a se recuperar e que teria um grande potencial econômico nas parcerias com o capital privado e com o setor estatal brasileiro então só sobre esses dois aspectos já fica claro que esse veto foi na minha opinião o maior erro diplomático da diplomacia perdão para mim fica claro que esse veto à Venezuela é o maior erro da diplomacia petista em todos esses anos eu espero que o Brasil possa rever essa posição e no ano que vem a gente tenha uma relação um debate com a Venezuela que possa trazer a Venezuela para dentro dos BRICS que é fundamental não só para o Brasil mas para os BRICS e por último vamos falar rapidinho aqui dos potenciais acho que os BRICS essa expansão dos BRICS trazem novos potenciais que não significa que eles vão acontecer são potenciais mas vamos aqui rapidamente se se confirmarem os 13 países já há rumores de que a Argélia e o Cazaquistão não estariam de fato interessados mas vamos supor que aí os outros 11 países entrem o PIB por paridade de poder de compra do novo BRICS expandido do BRICS mais vai chegar vai bater em torno de 42% do PIB global estava em 37% mais ou menos vai pular para 42% 43% estamos chegando a quase metade do PIB global representado no interior dos BRICS por outro lado algumas propostas russas muito interessantes surgiram por exemplo uma proposta de criar uma resseguradora que é uma coisa fundamental porque as resseguradoras são todas controladas por Estados Unidos e Europa mas enfim é um tema que fica para uma próxima discussão mas acho que o mais importante a proposta mais interessante que apareceu na Rússia esse ano foi a criação de uma bolsa de grãos com essa nova expansão dos BRICS olha só o que o BRICS vai representar agora em termos de produção de grãos no mundo arroz 74% trigo 56% soja 48% e milho 44% olha o presidente Putin há meses atrás a fala dessa proposta ele falou o seguinte olha não é possível que nós sejamos os grandes produtores de grãos no mundo e que os preços dos grãos sejam definidos na bolsa de Chicago nós precisamos ter mecanismos para que os nossos países possam influenciar no preço e tentar inclusive manter uma certa estabilidade que é fundamental para os produtores e para os países que contam com esses recursos por outro lado uma das questões um dos pilares da hegemonia do dólar é o fato de que entre 80% e 90% do comércio mundial de commodities de alimento e energia é feito em dólar ora uma proposta como essa de uma bolsa de grãos que pudesse abrir a venda de grãos o comércio de grãos para outras moedas que não dólar como o ian como o rublo como o real como a rúpia isso faria com que os países tivessem menos necessidade de adquirir dólares para comprar comida no mercado mundial isso seria um importante passo na desdolarização da economia mundial da mesma forma com a energia e que a rússia também está propondo uma cooperação maior dos países dos BRICS em energia só para dar dois exemplos aqui com essa expansão as reservas de petróleo dos países dos BRICS agora vão chegar a cerca de 50% das reservas mundiais e as de gás natural cerca de 60% ou seja os países dos BRICS também se tornam uma potência energética que outra vez se aberto o mercado de energia para outras moedas que não o dólar isso também seria uma diminuição do poder do dólar e da demanda por dólares no mundo então acho que essas duas propostas que a rússia está fazendo são propostas fundamentais nos próximos anos para serem discutidas no interior dos BRICS mas a gente sabe que ainda são só propostas que precisam avançar até do ponto de vista do consenso entre os países então acho que para finalizar essa cúpula ela foi foi vitoriosa foi muito bem sucedida acho que a expansão é histórica essa possibilidade de contar com mais 13 ou 10 países ou seja os BRICS podem chegar a mais de 20 países a partir do ano que vem mas eu acho que os BRICS ainda estão no começo da sua caminhada eu acho que o potencial é gigantesco como a gente falou aqui desde essa questão das commodities a questão das alternativas ao FMI ou alternativa ao Banco Mundial que seria o Banco dos BRICS mas ainda acho que há muito trabalho pela frente e eu acho que do ponto de vista da análise é importante que a gente não perca de vista a complexidade e o desafio que é criar alternativas ao sistema financeiro monetário comercial internacional que hoje é controlado é dominado pelos Estados Unidos e pela Europa e que a gente vai ter uma tarefa muito grande no ano que vem já que o Brasil tem a presidência dos BRICS no ano que vem vai ser uma presidência encurtada porque a cúpula deve ser marcada para julho desse ano do ano que vem perdão é muito pouco tempo para fazer as articulações necessárias mas foi decisão do governo brasileiro tendo em vista a realização da COP30 no segundo semestre então o Brasil vai ter que correr para cumprir a sua tarefa de avançar com aí os inúmeros debates e as inúmeras decisões que os BRICS vão precisar tomar nos próximos meses para poder de fato começar a se tornar uma alternativa concreta aos países porque acho que para finalizar os BRICS correm um risco que a gente precisa tomar muito cuidado se os BRICS não começarem em breve apresentarem alternativas concretas benefícios concretos econômicos e políticos para o país os BRICS correm o risco de se tornar um novo G77 um grupo grande com países do sul global que todo ano se reúne faz discursos muito bons muito fortes discursos antiimperialistas discursos da necessidade de nós resolvermos os grandes dilemas da humanidade mas que ao fim e ao cabo não tem a capacidade de implementação de medidas concretas para lidar com esses desafios eu acho que isso é a nossa grande tarefa nos próximos anos muito obrigado e até a próxima e até a próxima e até a próxima Obrigado.